Na linha de frente, mas cada um trouxe uma galera e a galera tá fazendo som junto aí, começa aí. Vamos apresentar a galera que tá dando suporte aí. Aqui na percussão, Lucas Porto. No baixo, William Strotman, nosso alemão querido. Aqui o Fernando Cessé, meu grande amigo, brother. E aqui comigo, Arthur Tabal, que é o daço. Tá aí comigo, vai tocar comigo no show agora quinta-feira, que eu vou fazer também. Ah, e tem um show quinta-feira, já dizem. Tem um show quinta-feira na Nova Acrópole, o Pramit já tô lá junto com o Tiago. Bom, né? Pode. E aí é um convite, né? Quinta-feira na Nova Acrópole, ficar na quadra da Praça da Matriz ali. É uma escola de filosofia internacional, o ambiente é alta energia, assim, muito bom. Vai ser com banda, daí meu show, em outro formato também diferente do que a gente tá fazendo aqui hoje. Tem trompete, trombone, bateria, baixo, guitarra, vão ter várias participações também. Então vai ser muito interessante. E o Tiago Ramil, que é um rapaz que tá com a gente no Escuta e no Autoral, ele vai tá lá dando uma canja antes também. Então já é outra parceria que aconteceu por causa da gente. Massa, com relação... Oito e meia, oito e meia é a hora. Falei com relação a esses formatos diferenciados também. Tipo, esperamos vocês em outros formatos também. bebeando aí com banda, que o disco tem vários arranjos, tem vários, tem um formato com bem, com vários músicos participando. Quem sabe um dia também trazer aqui a Ana também. Claro que sim. Quando quiser. Pô, massa, tá feito o convite aí. Daqui a pouco a gente arma essa função aí. Então a gente fala o seguinte, a gente escuta mais um som agora a vez da Ana Muniz, mostrar o som dela pra nós ali. A gente segue aqui com essa função. Então, escuta o som do compositor, Autoral Social Clube e sons que andam pelas ruas e pelos bares da cidade. Agora, lembrei de uma coisa, vou falar rapidinho, não vou nem abrir a discussão aqui. Se o público e os artistas estão mudando o conceito, a maneira de fazer as coisas, seria legal também que os donos de bar mudassem a sua mentalidade também. As pessoas trabalham com música, são profissionais de música, mas a música não é única e simplesmente uma mercadoria. Então a gente podia tratar as coisas de uma maneira diferente. ser um pouquinho mais humano nessa relação de músico, público e dono de bar. Bom, desabafo, música! Compartilhamos lágrimas Quando o corpo se equilibra em alma e dorme Abram as portas e prestem atenção nos detalhes verbais que soam, voam, ecoam. Canos Cortem os planos Parem as obras E cantem pra mim Cores Cores Percam os pudores Bebam da água E expulsem o plim Energia 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 Energia, energia Quando o corpo se equilibra em alma e dorme Abram as portas e prestem atenção nos detalhes verbais Que o som vão recorrer Corcamos, cortem os planos Parem as obras e cantem pra mim Flores, percam os pudores Bebam d'água e expulsem o flim Energia, energia, energia Energia, energia, energia Energia, energia, energia Energia, energia, energia Busque pelo amor e a alegria Beleza, grande Ana E olha só, quero agradecer a presença do pessoal aqui, da Ana, do Pramit E da Bibiana E lembrar que na quarta-feira, nessa semana toda A gente vai estar mostrando várias bandas A gente vai ter bandas pela primeira vez tocando no radar aqui em estilos diferentes Banda de som pesado, banda de reggae A gente também vai ter banda passando por aqui Banda com 30 anos de carreira já retornando ao palco aqui da TVE Que nesse final de semana faz 40 anos de transmissões aí de muitas coisas legais Passadas aqui por esse estúdio aqui E pra fechar o programa ainda mais ou menos nessa ideia aqui De mostrar a produção independente musical Duas dicas Nesse momento está acontecendo a edição de março da segunda Seca Show Evento de ocupação artística lá no Largo Zumbi dos Palmares Com circo e música Quem participa nessa edição é a banda La Digna Rábia Excelente banda E o novo Circo Companhia de Dança e Convidados Música experimental com números de dança e circo E na quarta-feira, lá no Auditório Araújo Viana A partir das oito da noite Tem show com a Topaz, Apanhador Só e Tonho Croco com entrada gratuita Os ingressos devem ser retirados da bilheteria do local Na própria quarta-feira, a partir das duas da tarde E é no máximo quatro ingressos por pessoa Fechamos o radar então com o clipe da música nesse café do Apanhador Só E amanhã estamos de volta com certeza e com firmeza Até lá